Bom dia pessoal, vou fazer um outro tapete usando quadrados de 25 por 25, é 8 quadros de 25 por 25, 8 de 12 por 12 e daí vou usar faixas assim, cortada nesse jeitocinho, só que eu vou mostrar aqui o modo de como eu faço para cortar essas faixas, então daí aqui eu pego um retângulo de 10,5 por 23 de altura, ó 23 de altura, daí aqui eu vou marcar bem o meio dele, vou dobrar no meio, vou fazer um pouquinho aqui onde é o meio, daí aqui do meio eu vou pôr 3 cm, então vou pôr 1,5 para cada lado, e aqui ó, 1,5 para cada lado, e daí aqui embaixo, deixa eu ver, não lembro do outro, é 8 aqui, então vai ser 4 para cada lado, 4 cm para cada lado, vou marcar aqui onde é, e aí vou pegar a régua e vou arriscar daquele ponto, ali até esse ponto aqui, agora eu vou mostrar como que eu fiz na, eu risquei aqui no quadrado de 25 por 25, então quadrado de 25 por 25, a gente vai pegar e medir aqui, deixa eu ver essa fita, aqui ó, vou medir 10 cm, e vou fazer um risquinho aqui, esse lado aqui também 10 cm, daí ó, nessa ponta eu não faço nada e nem nessa aqui, daí nessa de baixo aqui eu faço a mesma coisa, eu faço 10 cm para cada lado, e aí agora eu pego a régua e risco bem de um ponto até no outro, embaixo também, daí aqui eu só marco o meio dele para saber onde é o meio, é bom pegar a régua grande e riscar desde lá, até aqui embaixo para fazer bem certinho o meio, com esse aqui a gente vai cortar as faixinhas que vai ficar desse jeito aqui ó, só que daí no meio aqui que vai a maior ó, aqui é 23 cm, só que eu cortei umas 3 cm desse tamanho aqui, não faz mal que sobra um pouquinho, que até melhor sobrar do que faltar, ó que daí vai assim né, e aqui na ponta já vai diminuindo, daí dá para só pegar o molde aqui né, quando quer cortar menor vem aqui, mede o tamanho que tá aqui né, com a fita, tamanho que vai dar aqui, dali, tem que sempre passar um pouquinho, ó aqui dá para fazer com 22 cm, também dá para cortar todos com 23 cm, mas se quiser cortar corte sempre na parte de baixo aqui ó, dobra assim, se quiser diminuir e risca e corta, eu fiz tudo igual, faço só alguns aqui ó, menorzinho um pouco, que é bem para as pontinhas, então daí aqui a gente vai colocar bem no meio, bem no meio de ciruísco aqui ó, vou colocar um alfineto, já costuro a faixa já, não precisa costurar essa primeiro, já costuro junto já, aqui ó, a gente vê né, vai dar o tamanho certo quando virar né, tem que deixar sempre sobrando assim um tanto, senão quando virar não dá certo, agora dá para fazer uma aqui e uma desse lado, se quiser fazer tudo um lado só, também dá, por essa, primeiro a gente vê aqui se dá certinho ó, o tecido tá até amassadinha, ó, aqui faltou um pedacinho, mas eu vou colocar, não pode deixar faltando, eu ponho um pedacinho, depois eu recorto ali ó, eu ponho daqui onde acabou isso aqui, dá até para virar um pouquinho mais assim, já eu ponho do avesso. E a quantidade de faixa não precisa ser sempre igual, né, que às vezes vai esse pedacinho aqui, de outras vezes não vai. E aí 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 Agora eu corto essas partes que sobrou aqui. Agora que eu costurei tudo, ficou esses dois quadrinhos, né? Daí agora eu venho e vou medir de novo os 10 centímetros. Pra mim saber onde vai passar a costura, né? Que eu vou arriscar, ó, ali eu faço um pontinho, 10 centímetros. Aqui também eu fiz 10. Aqui quase não aparece. Daí aqui 10 também. E 10 aqui. Agora eu vou pegar e vou ficar com um risco, ali onde eu marquei, até aqui o outro lado. Vamos ver se eu enxergo esse ponto, ó. Agora eu vou pegar aquele quadrinho de 12, sentido 12 por 12, vou cortar no meio pra colocar ali. Aqui já tem que ver ali. Deixar mais ou menos o mesmo tanto pra cada lado, assim. Pra quando virar. Eu vou encostar bem no risco da caneta aqui, ó. Bem aqui e vou passar a costura. Tem que deixar os dois lados iguais aqui, ó. Pra não faltar a hora que virar, ali. Ó, depois eu vou passar bem aqui e fazer uma costurinha bem nas pontas também. Agora que eu passei bem passadinha, daí. Agora eu passo uma costurinha só nesses dois quadrinhos ali, pra recortar essa parte que sobrou. E aí eu vou fazer os dois quadrinhos ali, ó. E aí eu vou fazer os dois quadrados igualzinho a esse aqui, todos iguais. Tudo assim, o mesmo lado. Ó, vai ficar tudo assim, oito assim. E aí, agora eu vou unir de dois em dois, depois de quatro em quatro, né. Deixa eu pegar ali. Ó, como que vai ficar, ó. Daí a gente tem que pegar essa ponta que é mais fininha aqui embaixo e deixar as quatro juntas, assim, ó. Aqui eu já costurei de dois em dois, ó. Ó, o lado mais largo aqui pra fora, assim. Que vai ficar tipo de uma flor. Ó, daí aqui eu vou costurar esse com esse. Aqui eu já costurei os quatro, ó. Agora eu vou costurar quatro. Daí eu vou apoiar na base, daí depois de pronto eu passo uma costurinha toda a volta aqui pra firmar bem ele. Daí já fica os quatro juntos já. Então aqui eu já costurei esses dois, agora eu vou costurar esses dois aqui. Aqui eu tenho que acertar bem pra ficar bem cerco aqui. Daí eu passo uma costura lazura do pé da máquina. Agora eu vou juntar esses dois aqui, ó. Põe a bem certinho aqui no meio. Ó, daí um fica virado pra cá e o outro pra esse lado aqui, ó. Ó, daí um fica virado pra cá e o outro pra cá. Ó, então eu vou usar base jeans de um metro por cinquenta. Daí aqui eu vou com esse quadrado inteiro, assim, ó. Esses dois assim. Eu vou costurar esse primeiro no lugar e depois por esse aqui. Então esse aqui eu vou deixar do lado. Vou encher de alfinete aqui pra não sair do lugar. Tá, agora eu vou passar uma costura aqui. Aqui eu marquei o meio, né? Ó, aqui. Esse aqui encosta aqui, ó. Daí aqui eu passei a costura, mas já vou passar toda a volta dele aqui assim, pra depois por o outro, né? Agora eu vou passar a costura aqui. Agora aqui eu vou colocar os alfinetes, bem certinho aqui. Agora eu costurei aqui o meio, né, agora vou encher de alfinete aqui, daí passar a costura aqui até aqui, ó. E na outra parte a gente já tinha passado. Tá bom. Agora eu vou passar uma costurinha bem encostadinha aqui, usando o mesmo fio dessa cor aqui. Porque quando é grande, assim, pra firmar bem o tapete no meio. Vou fazer uma costurinha bem encostadinha aí, bem na parede. Agora eu vou pôr esse acabamento da mesma cor desse, ó. Seis centímetros de largura aqui, ó. Tá aqui o comprimento do tapete e aqui os dois dedos mais, assim. Tá, daí aqui a gente tem que virar a tua vis. Agora aqui eu vou dobrar bem no meio. Mais uma vez. E esse tecido aqui é tricoline. Esse tecido em tudo é tricoline, só a base que é jeans. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora eu vou passar uma segunda costura do lado dessa primeira aí. Vou colocar essa aqui da ponta aqui. Aqui, ó, vou dobrar pra baixo. Aqui eu dobro pra baixo também. Aqui eu dobro no meio. Aqui, mais uma vez aqui também. Aqui. 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 Até o próximo vídeo.